Mais um vídeo de Salvador, Bahia, julho 2012, aqui o elevador Lacerda, que leva aqui da Cidade Alta, Pelourinho tá logo ali, a gente já vem pra ele, até a Cidade Baixa, aqui o Mercado Modelo, famoso Mercado Modelo, Forte de São Marcelo, e lá o Montserrat, onde nós estamos. Lá no fundo do Montserrat, Ribeira, Salvador, Bahia.